Cicred, abra uma conta e um futuro no Cicred, gente que coopera, cresce. Favorito supermercado, o seu favorito. E Ribeiro Materiais para Construção, há mais de 40 anos, construindo com você. Oferecem Jornal Centro-Oeste. Oi gente, tudo bem? Obrigado você pela audiência, pelo seu carinho. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal Centro-Oeste. Segura aí, Matheusão, está linda essa imagem. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Durante uma hora, enquanto marcado com você e a sua família, está almoçando com a gente. Muito obrigado, bom apetite, viu? Está chegando em casa agora, bom descanso, que Deus abençoe você. E claro, você é o nosso companheiro, a nossa companheira das nossas audiências por aqui. Gente, vou trazer para você o destaque de hoje. Na cidade, né, que tem o trânsito violento, acidente entre moto e carro é registrado. Em outro, o acidente motorista para na faixa de pedestre e motociclista bate na traseira do carro. Educação, prazo para rematrículas nas escolas estaduais de Mato Grosso, encerra nesta sexta-feira. Reclamação na saúde. Família reclama de mau atendimento e negligência do hospital e Vale do Iguaporei, hospital regional de Cáceres. Após a reclamação, idosa que foi atendida morre devido à falta de vaga da UTI. PM captura principal suspeito de matar mulher em Cáceres. Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Centro-Oeste, que está começando.